O que você acha? O que você acha? O que eu acho? Não sei, não entendo muito de biquíni. É novo. Eu comprei pra gente mergulhar em Angra. Você pode falar qualquer coisa. Não sei, não tá meio pequeno, não? O que? Pequeno? Não tá um pouco... Você tá falando que eu engordei no Rio de Janeiro, é isso que você tá falando? Não. Não tô falando isso. Falou. Você sabe que eu nunca ia falar uma coisa dessa pra uma mulher, você me conhece. Não, falou. Não, não falei. Vai falar. Olha bem pra mim agora. Olha direito. E me diz, me diz se eu engordei. Por quê? Porque agora eu preciso saber. Olha. Você acha que eu engordei? Fernanda, sabe o que você tá querendo? Você tá querendo receber um elogio. Só que você tá precisando de um namorado pra te fazer esse elogio, porque elogio de nome em conta. Tá? Um namorado. Não quero namorado nenhum, não. Eu quero você, idiota. O Rodrigo e o Thiago te emprestaram dinheiro? É. E eles sacaram que eu tava com um problema e me ofereceram. Eu não precisei nem pedir. Aí eu marquei um encontro pra daqui a pouco com aquele desgraçado do cadelão. Eu vou entregar o dinheiro e pronto. Fim do pesadelo. Joana, longe de mim botar pilha, mas não é bem assim que funciona. Em geral, quando a pessoa cede a chantagem, é pior, porque o negócio não acaba. Não, mas eu preciso acreditar que vai acabar, né, urso? Quer acabar com você? Acho perigoso você ir sozinha. Não, não, não. Ele mandou ir sozinha. Melhor eu obedecer. Daqui a pouco tá tudo acabado, amiga. Me deseja boa sorte, vai. Ai, boa sorte. Qualquer coisa, me liga, por favor. Tá. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.